Tela quente, ofendimento Sharp, videocassete 6 cabeças estéreo Sharp, com exclusiva tecla Replay. Luísa, tenta tirar João de sua vida, pra reconquistar Léo. Eu quero ficar numa boa com ele, eu amo Léo. Só queria te pedir pra você não atrapalhar. Nesta terça, 6 da tarde, o amor está no ar. Quem tem globo, tem tudo. Sofia e Luísa já disputaram o amor do mesmo homem. Você ainda não engoliu direito a história do filme do teu amor, olha pra mim. E agora vão brigar pela presidência da empresa. Eu vou lutar do jeito que eu puder, que eu não puder, pra recuperar o que tem que fazer com direito. Nesta terça, 6 da tarde, o amor está no ar. Quem tem globo, tem tudo.